o pessoal passando aqui para deixar um recadinho rápido para vocês sobre o meu curso online já estão abertas as vagas e o link das inscrições está aqui abaixo desse vídeo Oi gente eu sou a Jeanne aqui no canal Jeanne Pinturas e nós vamos dar continuidade aqui nesse desenho que a gente fez na live tá a gente iniciou ele na live e agora a gente vai terminar ele tá gente ó eu vou pintar aqui o coelhinho tá isso aqui a gente pintou na live anterior tá gente vou dar continuidade agora vou preencher o meu coelhinho com a cor branca tá branco eu coloco o diluído tá bom esse é o branco eu coloco o diluente e o aquarela silk aqui dentro tá ó o diluente um pouquinho de aquarela silk daí ele vai ficar assim nessa consistência eu vou preencher ele todinho tá de branco tá bom e daí eu volto aqui para gente fazer a sombra pessoal vou retocar aqui ó vou pegar o cinza cinza lunar cantinho só do pincel tá pessoal ó a cor rosa chata que eu tô utilizando na orelhinha do coelhinho eu tô utilizando na orelhinha do coelhinho é bonitinho do tolho recônimo de zoom bochechinha rosa aqui ó Mesmo rosa chá, tá? Olha O narizinho a gente vai fazer também Rosa chá Pincel zero, tá? Rosa chá Pessoal, ó Esse cantinho aqui Ele é o céu lá atrás, tá? Ó Deixa eu pegar um pincel maiorzinho Então é azul aqui dentro, tá? Já tô bata, que eu tô usando aqui na pontinha da mão do Do ursinho Que é a parte do braço dele Vou pegar o meu cinza lunar Vou vir aqui, ó Colocar o aquarela silk E um pouquinho Do cinza lunar, tá? Coloquei muita aquarela Coloca um pouquinho pra cá Ó Tá? Ó, ela fica assim, tá? Pega o pincel Filete 409-000 Apagou, mas é o pincel Filete, tá? Vou contornar o coelhinho Você pode fazer Pelinhos, tá? Nele Ou contornar O olhinho Vou fazer com a cor preta O olhinho dele tá fechando Um pouquinho aqui de rosa Aqui embaixo do narizinho dele Rosa antigo, tá? Um pouquinho de branco É muito pequenininho Esse detalhe aqui, gente Ó Olha O narizinho Agora vamos lá Pro ursinho, né? Ó No ursinho Vou pegar o marrom, tá? Vou misturar um pouquinho Do marrom aqui Na bandejinha, tá? Ó Vou colocar um pouquinho Da aquarela Vão fazer pelinhos, tá? Ó No ursinho Gente, eu tô achando esse trem estranho aqui Eu vou pintar esse aqui Tô achando que é Aqui, ó A parte da barriga Do braço dele, né? Vou usar aqui um pouquinho do Cobrir isso aqui Tô achando muito estranho Aqui faz parte da O bracinho dele lá atrás O bracinho dele Pegar um pouquinho do jatobá Jatobá aqui, tá? Cobrir aquela parte que eu tinha coberto de azul Tem uma parte do braço dele aqui, tá? Pronto Eu acho que ficou melhor Ó Agora eu vou fazer aqui A transparência Vou dar mais uma iluminada Nesse arco-íris Ó O cinza Chongo, tá? Ó Ó É É É É E assim ficou pronto. Um pouquinho de branco aqui na da orelhinha. Vou pegar o papaya. Fazer aqui uma bochechinha aqui nele. Um pouquinho mais de luz aqui no arco-íris. Luz seca, tá? Já tá tudo seco. Um pouquinho de luz aqui no bico dele, tá? Lave no pratinho. Ó, agora a gente vai pegar o diluente. Agora a gente vai fazer aqui a profundidade aqui na água. Vou pegar o diluente na ponta. O azul... Primeiro eu vou testar com esse pra ver se vai ficar legal, tá? Ó. 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 azul caribe tá e azul inverno fazer como se fosse umas gotinhas aqui e aí Vamos lá. Azul caribe, azul inverno, tá? Que eu tô utilizando aqui, puro. Tá bom? Fazendo umas gotinhas aqui, como se estivesse caindo dentro da água. Vou pegar o branco. Branco nas gotinhas. Tá bom? E aí, você pode pegar o pincel filete e contornar essa gotinha com o mesmo tom, tá? Usando o mesmo tom de azul inverno. E aí, você pode pegar o pincel filete e contornar essa gotinha com o mesmo tom. E aí, você pode pegar o pincel filete e contornar essa gotinha com o mesmo tom. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Do nosso vídeo, tá? Foi feito com carinho pra vocês. Quem não assistiu aí o comecinho, volta lá, tá? Acesse o começo lá que a gente fez na live, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijos. E aí, tchau. Obrigado.